É, gente, de verdade, eu não imaginava que eu faria uma coisa dessa. Eu acho que eu caguei tudo, Ana Júlia. Eu acho que eu piorei o que estava estragado. Ou até só avisar de você. Só que eu vi pra um cara que apareceu no meu WhatsApp. Tá, Leite, você tem que eu ler aqui pra você? É, eu quero. Vai. Tá. Que menina chata, tem que pedir logo em namoro, mano. Quem sabe ela não quer isso. Não sei. É, não é o momento, mas eu quero, mas não quero. Não sei explicar isso. Não tá na hora, sabe? Vira e desiste dela, ela não te quer. Se ela realmente te ama, ela vai atrás de você. Eu acho, uma coisa, vou falar assim por mim. Eu acho que esse negócio, ai, realmente que te ama, vai atrás, eu acho que não é muito assim, gente. Tipo, é um pouco, mas ao mesmo tempo não. Tipo assim, às vezes, amar é desistir também. E não só ficar, entendeu? Amar é desistir. Pra ser pessoas da sua vida, aparentar pessoas melhores, entendeu? Pede a ajuda do Léo, Vini. Ah, não. O Léo tá mais bravo que eu, coitado. Mano, deixa ela. Ela não te merece. Que dó do Vini. Nossa, fiquei triste. Mano, parte pra outra. Essa menina não merece você. Não é parte pra outra, né, eu acho. É. Ó, essa aqui é bem grande. É, tem muito. Nossa senhora. Palhaçada. Vini, você tá errado. A Letícia tá certa. É igual o Léo falar na frente da câmera. É uma coisa. Atrás dela é outra. Ah, pelo amor de Deus, queria ver se vocês, no lugar dela, a Stephanie é uma pilantra, já pegou os anelos, dá em cima de todos ao redor dela. E o Vini faz isso, vídeo na balada com ela. Quantas vezes a Letícia já falou que não queria, gente? Pelo amor de Deus, acorda! A Letícia tá certa. Ó, gostei dessa pessoa, dá uma gostinha. E se ele tivesse certo, não tinha ido lá na casa dela. E não é a primeira vez que o Vini faz isso. Ele magoa ela, colocando vídeos com a Stephanie, porque dá visualização e nem pensa no coração da Letícia. Depois de ver, se gostasse mesmo dela, não colocaria mais. E nem fazia mais vídeos assim. Eles brigaram em capa de vídeo deles. Por último, foi a Kim. E ele se beijando. Outra coisa assim. Caramba, foi bizarro. Posso falar, tipo assim, eu acho que na parte de Vini querer fama, eu acho que não. Não, o Vini nunca foi assim, gente. De verdade, eu conheci o Vini em muito tempo. É, mas tipo, eu acho que tinha que entender os dois lados. Tipo, o seu pode ser assim, mas tem a parte do Vini também, né, Lê? É, tem. Nossa, muito triste e complicado. Mano, parte pra outra. Essa menina mimada não te merece. Gente, não é que eu sou mimada, pelo amor de Deus. É que tá na hora da raiva, eu explodo, parece que eu sou mimada. Mãe, pô. Todo mundo é assim, todo mundo um dia explode, gente. Não, velho. Todo mundo erra. Mas como mimada... Não, mano. Me fala, qual é o motivo de mimada pra vocês? Eu. Ah. Nossa, fiquei com dó do Vini. Não precisa a Letícia tratar você assim, Vini. Era só ela ter conversado com você pra entender o que realmente aconteceu. Sinto muito, Vini, por você estar passando por isso. Esse momento difícil. Mas espero que você e a Letícia se resolvem. Tá, esse foi ali assim. Não, fala bonito. É, tipo, não tacar e nem tacar. Tipo, só resolve. Eu quero resolver com o Vini, eu quero muito me resolver com ele. Porque eu gosto muito do Vini, o Vini foi a pessoa que eu mais amei, assim. E eu realmente queria conversar com ele. Ai, mas vamos ver mais um aqui? Vai, vai. Ó, esse aqui parece legal, eu tava lendo um pouquinho, ó. Bom, desde o começo você sabia que ela não gostava da Stephanie. Você vai lá e aparece com ela no bolê. Fez de tudo pra provocar ela. E mulher, quando não gosta, não tem santo que faz nada gostar. Se realmente você gosta da Letícia, para de ser criação, seja homem suficiente. E pede desculpa como homem. Não como menina. Ela realmente gosta de você. Não sei de verdade o que se passa além disso. Deve ter outras coisas, mas se desculpe com ela. Não com esse balão. Faz um negócio bonitinho, pô. Porque depois que ela não querer mais saber de você, não vai ter amigo, amiga, família. Que faça vocês estar junto. E ela realmente te ama de verdade. Esse aí foi bizarro de muito bom. Eu vou deixar até uma curtidinha. Isso, esse ficou bom. Vamos ler um último agora. Vamos ver. Mais um. Mais um, vamos ver quem tá dizendo. Vini. Ó, eu vou rodar, vou rodar, vou rodar. Vamos ver o que parece. Ó, esse aqui parece legal. É. Eu gosto muito de mais de vocês. Achei a Letícia bem imatura. Vai, Leninha. Agora você vai. Pode ir. Ver você desse jeito me deixou bem mal. Passei esses dias por algo parecido e no fim deu tudo certo. Enfim, é isso. Boa sorte. Boa sorte. É, gente. Foi fofinho. Esse é o último, né? É o último. É o último. Porque a gente já leu bastante já. Eu acho que vocês já conseguiram entender mais ou menos o que estão falando de mim. Mas todo mundo tá falando, ah, que fofo. Não existe de verdade. Então, é isso, gente. Eu entendi o que vocês estão falando. Mas não sou imatura, não sou criança. Eu tenho muita... Vocês têm que entender a parte também da Lê, né? Exatamente. Por isso eu tô gravando esse vídeo. Pra vocês entenderem um pouquinho do meu lado, sabe? Mas, enfim, gente. É isso que eu digo. Se o Vini não tivesse ter aceitado aquele story que o Ed chamou ele, nada disso teria acontecido. Mas, enfim, gente. Me desculpa por tudo esse rolo que tá acontecendo. Me desculpa por todas essas mensagens aqui. De verdade mesmo. Mas, enfim, gente. Eu acho que... Vai melhorar, né? Vai melhorar. Vai melhorar. Espero Deus saber de tudo que tá acontecendo na minha vida. Deus vai me guiar de tudo. E, de verdade, eu sei que eu errei. Eu não quero mais fazer isso. Nunca mais. E, sem isso acontecer, vocês podem vir aí na minha casa, dar um tapinho na minha casa e falar assim, Letícia, acorda pra vida. Para de ser burra. Eu faço pra vocês, gente. É, isso aí. Tem Ana Júlia pra vocês. Vai, Ana Júlia. Viu? Que tapinha me tirando. É, mas você vai ver isso em câmera. Pô, tô mentindo, gente. Tô brincando. Ela me põe a matar. Eu vou terminar esse vídeo aqui. Mas, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei. E, é isso. Tudo que você sente. É, tudo que eu sinto. Gente, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo o Vini. Muito, 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 muito. Mas, a gente tá num caminho diferente. Mas, preciso conversar com ele. E ainda vou conversar com ele. Só que era um tempinho. Mas, fiquem tranquilos. Fiquem tranquila. A gente vai conversar. Tá bom? Amém. Mas, é isso, gente. Deixa o like. Se inscrevam no canal, se vocês não são assistidos ainda. E, é isso. Espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei desse vídeo. Esse vídeo é pra vocês. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.